Eu conheço nossa história Sempre trago na memória As mentiras da escola Embrulhei e fui pro lixo Pra revelar tudo o que se passa Pra revelar toda uma verdade Pra contestar Sobre o que estão falando São apenas as palavras Nossas ruas ensanguentadas Nossas almas contristadas Pra consertar é preciso amor Nossa sorte está selada Sei que vem Vem recuperar o que foi destruído E libertar Pra retomar Das mãos do maligno Vem recuperar O que foi destruído Pra retomar Das mãos do maligno Vem recuperar O que foi destruído E libertar E libertar E libertar E libertar Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto